Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Pra o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Oferecimento Móbil Delvac Se tem movimento, tem móvel Apoio CCR Mobilidade Humana CCR, viva seu caminho Bom dia, bom dia pessoal É mais um pé na estrada começando Tudo bem com vocês? Ótimo domingo aí pra todo mundo E a gente começa o programa de hoje Aqui ó, a gente tá aqui em um dos pontos Que foram aí um dos pontos mais importantes Na verdade que geralmente, sempre quando tem manifestações Esse ponto aqui na Regis Bittencourt É muito importante De lá, né, a chegada ali do Rodoanel Vai pra lá, Curitiba Aqui tem um posto que serve aí de apoio pro pessoal Aqui tem uma passarela pra levar pro outro lado Então isso aqui acaba fazendo com que esse ponto seja muito estratégico Então sempre que tem alguma manifestação O pessoal acaba fechando por aqui A gente tá aqui, por que que a gente resolveu abrir o programa aqui hoje? Porque a gente continuou vendo Na sexta-feira passada, no dia 18 Começaram aí algumas manifestações Principalmente no estado do Mato Grosso A respeito aí de questão de bloqueio de contas, enfim A manifestação ocorreu, continuou ocorrendo E qual que é a nossa ideia aqui? É falar pra vocês Sempre que você quiser informações atualizadas desse tipo de assunto Vai lá no nosso site, que é o pernestrada.com.br Vá no nosso Instagram, que é o Trucão Pernestrada No nosso Facebook Por que, Paula? Porque aqui na televisão, o programa acaba fechando antes Então muitas vezes, chegou no domingo A gente acabou não falando desse assunto E um monte de gente falou Poxa, vocês não falaram nada do que tava acontecendo? É porque o programa fecha na quarta-feira Então como começou na sexta Não deu tempo da gente falar Por isso, sempre que for uma coisa que aconteceu aí nos últimos dias Corre lá no nosso site Lá sempre tem informação fresquinha Todo dia sai notícia nova Mas agora, voltando aqui pro nosso programa Hoje, vocês vão ver com a gente Tô aqui na rodovia 364, B364 Sai lá de Porto Velho Tô indo pra Arequemes E aqui, tem o que tem aqui? O restaurante do Afobadinha Além disso, tem ainda as dicas Recados, cargas Parceiros de estrada Móvel Delvac Então vem com a gente Que o programa tá só começando Quem está na estrada rodando Sabe a importância da segurança A CCR está sempre com a gente Cuidando das estradas E conscientizando as pessoas Afinal, quem é gente boa Vai com responsabilidade e respeito E hoje eu estou em frente a essa unidade da CCR Pra falar de pontos cegos num veículo pesado E o Michel conhece bem o meio E sabe desses pontos cegos Michel, você que é motociclista tem mais de 10 anos Qual é o cuidado que o motociclista e o caminhoneiro tem que ter Quando se trata de pontos cegos num veículo pesado? Quando você tá na estrada A primeira observação com certeza é a velocidade Sempre respeitar os limites de velocidade E respeitar também todas as marcações Que você tem nas rodovias No caso de caminhões Principalmente pros motociclistas Quando você vai fazer ali uma ultrapassagem É sempre importante você observar Que o retrovisor do caminhão Ele não tem a visibilidade de todas as faixas Do seu lado direito e do seu lado esquerdo Se você olhar no retrovisor E verificar que o motorista está ali Você consegue ver o rosto dele É porque ele também está te vendo Se você não vê o motorista Certamente ele não vai estar te vendo E a chance de você ter ali um acidente é muito grande Para os motoristas aí de caminhões É sempre importante também ficar atento ao retrovisor Quando você também for fazer uma manobra Mudança de faixa Cheque nos retrovisores Pra ver se não tem alguém se aproximando Principalmente uma motocicleta Gente boa! Mundo bom! CCR! Viva seu caminho! E o transporte não para A gente continua botando o pé na estrada O pessoal continua trabalhando E a gente aproveita esse momento do parceiro Entrando ali Para chamar o Trucão Estou aqui na rodovia 364 Bé 364 Sai lá de Porto Velho Estou indo para Ariquemes Aqui no meio do caminho dessa rodovia Você vê que é retão Esse retão aqui Tem um movimento bom O piso aqui é bom A pista agora é boa E aqui tem o restaurante do Afobadinho Por que Afobadinho? Afobadinho era caminhoneiro E pelo apelido Imagina que ele ia andar rápido Mas chegou uma hora Que ele ficou de pacuete cheio Resolviu e parou E montou aqui um restaurante Para cima do trecho Afobadinho ele tem jeito de cowboy Sabe aquele cara Chapéu tolado Narrador de festa de piano Olha lá Você montou isso aqui há quanto tempo? Estou com 4 anos aqui 4 anos já Já Você trabalhou com caminhão há quanto tempo? 15 anos trepado de cima de caminhão 15 anos Viajando para o Brasil lá fora E aqui também O que você mais puxava nessa fase? Sempre foi para cá Grãos, grandeleiro E para fora E a gente viajava com tudo Madeira, cimento O que tinha para nós ir Para nós voltar Chegou uma hora Chega de caminhão ou não? Tem que parar Eu cheguei assim Eu falei não vou parar Que eu quero montar um ponto de apoio Para o motorista Para mostrar como é que trata O motorista na beira da pista Então vamos lá para dentro Que o sol está forte aqui Vamos lá ver a estrutura Que ele montou aqui E aqui tem uma redezinha Já tem um camarada ali De boa na rede Essa rede é proposital Para o carro descansar, não é? É, tem que ir para o carro descansar Ele almoçou Ele tem direito de 2 horas e meia Cada um para descansar 2 horas e meia? Quanto tempo você está aí já? Na rede Pai, já tem umas 2 horas para mais Eu tenho que pagar agora Quanto que paga a diferença? Passou o tempo? Deixa com nós Deixa com nós Deixa com nós Então aproveita Aproveita que hoje está de boa Hoje é liberado E aí? Você está bom, cara? Bom, graças a Deus Sempre parando aqui Ou é hoje? Não, sempre Aquela relaxadinha legal Vamos aqui agora Bom, aqui é o seguinte Você tem aqui É um restaurante É uma parada Conta um pouquinho Do que você tem O que você faz aqui? Aqui é um restaurante Aliás, um mini restaurante Que aqui as coisas É tudo cimprão E é tudo pequenininho É um ponto de apoio Ao motorista na beira da pista Nós já sofreramos na trucão Na pista Você também está aí acompanhando O dia a dia do motorista Então isso é muito importante Para mim E para os meus irmãos caminhoneiros Para mostrar o valor que eles têm Que apoio você dá para tudo? Que dica? Almoço Todo dia sai uma refeição de graça No 0800 Hoje é que dia, trucão? Hoje é dia 9? Dia 9 Hoje o 9 do cliente Que almoçou ali Ganha a refeição do dia Eu sou qual agora Se for comer Sou o primeiro Já me lasquei Sou o primeiro Nem vou Você vai comer Para provar a comida Simples da Rondona Vem apaixonada Aniversariante Não paga a despesa Ganha brinde da casa Caminhão quebrado Você pode ficar 90 dias No meu pátio Onde eu te alcançar Você não paga Nem café da manhã Nem almoço Nem jantar Isso é todo dia O que ligou a família? Nós dá um jeito O negócio é socorrer Quem está precisando Na beira da pista Que é o nosso irmão caminhoneiro Que traz o nosso alimento Todo dia O que é parte do café? É Tem ovo cozido Que eu já comi um Bom, eu vejo que aqui você toca Que está o seu menino lá fora E era a sua esposa também É Eu, minha família Meus dois filhos Minha esposa E mais uns funcionários lá dentro Quantas pessoas vocês estão trabalhando? De dia em média De cinco, seis pessoas no dia E dois à noite Só uma coisa Quem mais frequenta aqui? É o usuário da via Com certeza É, os caminhoneiros Quem diz aqui mais frequenta aqui? Nós conhecemos muitos amigos Aqui mais é a galera Os caminhoneiros Os carros baixos Aqui é geral A galera da rodovia Camarada que quiser Uma saladinha tem Tem Uma saladinha tem Tomate com cebola Aqui deve ser repolho com automate Couve Fogão a lenha Ó, feijão, arroz, macarrão, abóbora, farofa, frango Dobradinha Mocotó e carne moída Tudo pronto já pronto É o cardápio do almoço hoje E aí Me fala uma coisa Que hora que a pessoa costuma parar Para comer aqui? A partir das nove e meia Nove e meia já? Nove e meia até o dia amanhecer Não tem horário para comer aqui não Até que hora vocês vão? Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas As portas lá eu ranquei Que é para não Não querer fechar Qualquer hora que o caminhoneiro chegar Se ele chegar aqui quatro horas da manhã Ele quiser jantar tem janta Não fecha para nada Mas quem que atende esse horário? É das nove às sete da manhã É meu filho e uma funcionária Que trabalha à noite E nós trabalha de dia com a outra equipe Ah viu só Então aqui é uma geral Olha uma coisa que eu gosto aqui gente Daqui a pouco eu vou comer um desse Agora Vem cá vocês dois Vem cá um pouquinho Olha vem cá Tem uma coisa para aqui Se alguém quiser tomar uma água Toma Ali está a cozinha Como é o nome dela? Está lá na cozinha Vem aqui no gargalo Vem cá Vem cá Bom dia Você está bem? Tudo bem Sim Como é que é trabalhar no calorão desse? Não é fácil não Estou vendo que não é mesmo Eu estou vendo que está fervendo alguma coisa aqui Está fervendo na panela Frango Frango? Mais frango? Para repor frango frito Se alguém quiser Não conhece vocês ainda Mas quer conhecer Me dá o endereço BR364 KM597 Estado do Rondônia A próxima cidade é Itapuã Fala Itapuã Porque tem Itapuã aqui E Ariquenos cá Então entra Ariquenos e Itapuã do oeste Se quebrar Se tiver com o caminhão meia boca Entra aqui Que você vai ficar Quando for preciso aí Dá uma força Eles né É a família toda Se tiver uma refeição Peço aqui ó Eu adoro esse tipo de comida aqui E de boa E o camarada Dependendo do dia Dia oito O cara aqui Oitavo Dia trinta O trigésimo Aí ganha a refeição Agora E se for dia assim Trucão Lá pelo dia oitenta e quatro Não tem Fica sossegado E o negócio Qual que é a moda É pé na estrada O cara que valoriza Os irmãos Caminhoneiros Tá aqui No trecho Ainda em clima de Fena Tram Eu tô aqui na Iverco Muita gente Vem pra cá Pra fazer negócio Porque é uma feira de negócio Tá rolando Tá rolando sim Pois é Foram sete Cinco dias né De feira E um trabalho De meses Pra gente Mostrar tudo Que a gente Conseguiu trazer Pro consumidor E como você disse Trucão Muitos negócios rolaram Record de visitação Record de negócios E a gente veio também Com record de novidades Esse ano Aqui na Fena Tram Então trouxemos Um portfólio todo Novo Já atendendo As normativas Do Proconv P8 Que é o Euro 6 Que muita gente assim Conhece Mas também Muitas novidades Como você bem disse né Esse caminhão Que tá sendo sem dúvida A grande vedete Aqui da Fena Tram Todo mundo querendo conhecer Porque é um lançamento Novo aqui da Iveco Um caminhão 100% novo Nós estamos muito felizes Com esse balanço Aqui da Fena Tram Porque além da Gama de produtos Toda nova Trouxemos também Uma gama de serviços Novos Uma rede muito maior Tudo pra fazer Com que a Iveco Continue crescendo Do jeito que tá crescendo Estamos crescendo Há 3 anos consecutivos Como a maior montadora Em crescimento Terminou a feira O que que acontece Essas condições Continuam nas concessionárias Muda tudo Acabou a feira O que que vai acontecer Todas essas novidades aqui Você vai poder conferir Na nossa rede de concessionários Condições especiais Sim Houveram condições especiais Aqui pra feira Mas não há nenhuma Outra condição Que aqui aconteceu Que a gente não possa Sentar pra negociar Nós vamos voltar Com a carteira Graças a Deus Cheia Pra fazer muitas entregas Porque as encomendas aqui Foram muito boas Temos recordes Como você disse Porque a feira Teve um recorde De visitação Você mesmo aqui Com a cobertura Eu vi acompanhando Vocês aqui E direto Porque realmente O setor de transporte Tá muito aquecido Se você não veio pra cá Não deu pra vir Ou coisa do gênero Você tem oportunidade De conhecer muito mais Ainda através Das próprias mídias sociais De vocês Exatamente É só acessar Ou o nosso site Que é o Iveco.com.br Ou o nosso Instagram Arroba Iveco Brasil Facebook Youtube Que vai conhecer de tudo Além Obviamente Do nosso amigo Trucão Que tá sempre Levando novidades Pra vocês Maurício Obrigado Sucesso mais uma vez Nos vemos A qualquer momento Na estrada E ao longo do ano Que vem É isso aí Muito obrigado Por todo o apoio Aqui durante a FENATRAN E vamos tocar O bonde aí Porque a gente não para É isso aí E a gente continua rodando E como é que tá O Mercosul agora Nesses últimos tempos Tudo parado Tudo parado Que nem no Brasil Vixe Maria Complicada a situação E aí fica na estrada Esperando carga Positivo Pois é Aproveitar aqui A presença do parceiro Pra mandar uns recadinhos Da galera que mandou E-mail Que mandou recado Mídias sociais Enfim O Jordão Salles Mandou aqui um olô Falou Bom dia pessoal Assisto vocês Desde criança Hoje eu tenho 27 anos Tô no trecho Com o meu cargueiro Só que de esperança Na Paraíba Trabalho na distribuidora De construção Almeida Um forte abraço Valeu Muito bem É bom quando o pessoal Tem esse sonho Desde criança e consegue Quem também mandou um alô Falou Assisto o programa de vocês Todos os domingos Já há muitos anos Esse caminhão Me foi roubado Há três anos Toda a luta De uma vida Se foi Eu sou de Pederneiras Em São Paulo Não perco O programa É o Raul Agostini Jr A gente fica triste Por quê? Porque a gente vê Que acontece muito São poucos os casos Em que de fato Tem alguma solução Não pega quem foi Não vai ninguém Para a cadeia E é isso que dá A tristeza maior Quem também mandou um alô Falou Boa tarde Tudo bem pessoal? É o Ariston Neto Filho Do seu Ariston do Boiadeiro Da Barra do Garças Estamos na luta Graças a Deus Boiadeiro está parado Na porta de casa Que boiadeiro é esse? É um que a gente fez Lá atrás Lá no Esquadrão Caminhoneiro Lembra do Esquadrão Caminhão? Aliás Era o Esquadrão Caminhão Que a gente reformava Você já chegou a ver Esse quadro Do nosso programa Que a gente reformava Caminhões antigos? Não, não vi Era bacana Ganhar as reformas Com certeza Esse daqui foi um dos caminhões Que a gente reformou Olha como ele ficou bonito Todo estilizado A pintura ficou bonita Era o caminhão boiadeiro Ele falou Por enquanto ele está parado Mas eu estou trabalhando Num Scania 440 Mas eu creio que ano que vem A gente volta ativa Com o nosso truque boiadeiro Vou dar um talento dele Quero deixar do mesmo jeito Que saiu do programa Esse caminhão só deu Alegria para a gente Olha que bacana Você também tem um recadinho? Manda aqui para a gente Pode mandar pelo e-mail Trucão Arroba Trucão Pode ser pelo Instagram Que é o Trucão Pé na estrada Pode ser pelo nosso Facebook Manda aqui Isso é o que é importante Bora botar o pé na estrada Parceiro de estrada Com o Móbio Delvac Estou aqui pela rodovia 364 A Arquemes A entrada principal Essa entrada aqui Bonita Tem um portal bonito E aqui Tem uma movimentação De caminhão muito forte Aqui tem móvel É Pessoal lá na frente Da Mar Peças Vamos conferir com eles Vamos lá Eu vejo que aqui é forte Em uma porção de coisas Qual que é o seu segmento Que você atende aqui? Hoje o nosso foco É manutenção rápida O cliente tem que chegar E resolver No máximo de duas horas Ele tem que ir embora Agora qual é o principal Mix de trabalho aqui? Freio, suspensão Solda Tudo Mas estamos se adequando Conforme o mercado pede Quando você fala Suspensão O que é a suspensão Para quem não entendeu O que vem para baixo Do chassi É a suspensão E eles tem uma parceria Também aqui Com a Móbio Por que Móbio aqui com vocês? Primeiramente Quando a pessoa fala assim Que é o óleo Já fala Qual é o óleo Amalogado pela sua montadora? Móbio Qual que o seu caminhão pede? Móbio E se você vende mais Para o transportador Do caminhão Ou vende para algum agrícola Também Para o motor diesel? Hoje A linha pesada Principalmente na linha de escavadeira Usa muito óleo Porque a linha de escavadeira Ela usa o 1540 O próprio CI4 Ele é homologado para o hidráulico Vai 200 litros Não é à toa Que ele tem o óleo aqui Por que? A mecânica Absorve muito o trabalho dele E o óleo Tem que ser um óleo Que aguenta a pegada Dos pesadinhos Ele tem aqui O mix Além do óleo Power Você tem algum outro tipo de óleo Eu trabalho com a linha top Com a linha top Com a linha top É mais evoluída Quero fazer um convite para você Que esteja passando Aqui na 364 No município de Ariquemes Venha conhecer a nossa loja Nossa oficina Parte de suspensão Freio e alinhamento De primeira Temos produto móvel Estamos aproximadamente No quilômetro 514 O telefone nosso é 3535 2086 Nossos técnicos estão prontos Para lhe atender E ver qual é o problema Que você está precisando Ser solucionado Você que está em Rondônia Acre E Amazonas Quer conhecer toda a linha móvel Consulte nossas redes sociais Eurolubes O movimento aqui na 364 Em Ariquemes não para E aqui na Marpeça Você viu que o movimento deles Também é forte E aqui tem móvel Se tem movimento Tem móvel Vem para cá Se passa para aqui Confere com eles Parceiro de estrada Com Móvel Delvac Estão ao Master Estão especializados em fabricação De peças para implementos rodoviários Pois mais, posso roubar você um pouquinho aí? Eu estou vendo que vocês põem aqui Uma porção de peças fabricadas por vocês São vários itens que a gente fabrica São 1700 itens Entre itens da carteira própria E itens de cliente Mas vale ressaltar Nosso suspensor pneumático Realmente é um produto muito diferenciado Não só pela construção Mas por todo um contexto Até o próprio processo dele De fabricação Processo de pintura Processo final dele Reservatório de ar Um produto também Muito bem aplicado A gente consegue perceber Uma qualidade muito boa Na pintura A gente tem Tem o exemplo Do novo modelo de foeiro De tampa Que foi desenvolvido Exclusivo por uma montadora Então a empresa Também tem esse perfil Além de criar Novas soluções em peças Trabalhar junto com Com o montador De implementos rodoviários Para trazer novas soluções Uma coisa que eu vejo Que a gente usa muito É essa peça Essa peça Como a gente pode ver É o nosso suporte step A indústria de implementos rodoviários Vem adotando agora Esse conceito Que antigamente Era o suporte step Tipo cesto Que ficava embaixo Dos equipamentos Traz uma forma mais prática E mais leve Para atender o cliente Um dos grandes diferenciais Da nossa empresa É tentar levar O cliente soluções Esse para-choque Ele é um para-choque Construído em material Alta resistência Fabricado de ácido domex O material importado Está trazendo para dentro Da nossa indústria Implantando Esse material Significa que a gente Consegue reduzir a espessura Mantendo A resistência Ou até mesmo Aumentando a resistência E com isso Diminuindo o peso Se a gente conseguir Reduzir 500 quilos Num produto Numa carreta Significa que são 500 quilos a mais De grão Ou qualquer outro Tipo de material Que o transportador Pode carregar As pessoas Podem estar nos procurando Pelas redes sociais Instagram Facebook Ou até mesmo Pelo nosso site Fazendo o primeiro contato Que a gente vai até a pessoa E tenta ouvir dela O que ela precisa Então olha dentro O que está aqui na tela Todas as mídias sociais Onde vocês podem Entrar em contato Com eles É só pegar E conversar com eles E olha só O José Iris Oliveira Mandou esse vídeo Aqui pra gente Ele que é o QRA Meio quilo Falou Olha a situação Na 116 no Ceará Rapaz Tá boa essa estrada? Ficou com vontade De ir pra lá? Não Nem um pouquinho Tá bem complicado Aqui tem que escolher Qual o buraco E sem saber O que está cheio de água Você não sabe nem Qual o tamanho É um tiro na lua É um tiro na lua Sai pra um lado E cai Cai no outro buraco Você já pegou Alguma estrada parecida Com isso aqui? É Não Assim não Nunca peguei Porque estou pouco tempo Na estrada também Quanto tempo vai você estar no trato? Faz 10 meses Eu ouvi o pessoal Falar aqui atrás Que faz 10 meses Que você está na estrada E já está com 3 paradas Aqui nesse mesmo lugar É mais ou menos isso Não é que Em questão de a gente Fazer o Mercosul Pega muita doana A gente fica muito tempo parado Entendi Mas o Mercosul Pelo menos não tem Nenhuma estrada Nesse grau aqui não É Algumas Regula né Tanto no Brasil Quanto fora do Brasil Vai pegar algum trecho assim Não adianta Do trecho que você faz Quais países você faz no Mercosul? Eu faço só a Argentina Lá a estrada é melhor aqui ou lá? É a estrada lá é melhor É melhor do que aqui? É melhor Em alguns aspectos Em algum lugar também Em alguns lugares né Mas é complicado Ter que rodar A maior estrada Que tem no Brasil Que é a 116 Nesse abandono né É com certeza Aproveita e manda um alô Pra quem? Já que você está longe de casa Faz tempo Mandar um alô Pra minha família Lá pra minha esposa Pra minha filha Pra minha mãe Pro meu pai Lá pro pessoal Ladeiro Goiânia Valeu Valeu muito bem E se você assim como parceiro Assim como José Iris Passou num trecho ruim Faz aí um vídeo Faz uma foto Manda pra gente Pra gente cobrar as autoridades Uma parada aqui em frente A concessionária DAF De caminho em São José Do Rio Preto Isso pra falar Da mais recente promoção Pacar Parts Liga Nacional de Peças Que vai até o dia 31 de dezembro Aqui você encontra Peças genuínas DAF E também peças multimarcas TRP Com desconto de até 50% São mais de 170 itens Na linha de transmissão Suspensão Filtros e acessórios E mais Esse tabloide de ofertas Gratuito Onde além das ofertas Você pode usar pra colar Figurinhas da campanha Liga Nacional de Peças E acompanhar os jogos da Copa Numa tabelinha especial Com todos os jogos E fase do campeonato Então não perca essa promoção Pacar Parts Nas concessionárias DAF E lojas TRP Em todo o Brasil Você que está por dentro Do transporte de cargas Sabe que alguns imprevistos Podem acontecer durante o trajeto Então já pensou Em ter um seguro Rodar mais tranquilo E não se preocupar Seja qual for o tamanho Da carga O seguro Tocmanino Transporte É ideal pra oferecer Mais segurança pra você Caminhoneiro E pra você Dono de transportadora O seguro Tocmanino Transporte Oferece pra você Proteção completa Pra cargas de todos os tamanhos E em todo o território nacional Cobertura personalizada De acordo com a sua necessidade E uma equipe especializada Em gerenciamento de risco A contratação é rápida E sem burocracia Com pagamento flexível E sem juros Então acesse toquiomarine.com.br Ou fale com o seu corretor Paradinha pras dicas de carga Quem tá aqui do meu lado É o Jonas Jonas, quanto tempo você faz Você tá na estrada já? Ah, vai fazer 11 anos 11 anos, gosta do trecho? Tem que gostar, né? O que sobra Você é de onde? Porto Xavier E o pessoal em casa Dá saudade de vez em quando? Ah, dá, né? Já temos quase uma semana Tem até 14 dias dos amigos Aí bate aquela saudade Ah, sem dúvida Logo pra ir embora Não tem jeito Não tem carga Tá devagar a coisa agora Tá sem carga? Sem carga Bom, então vamos aproveitar Pra dar aqui as dicas de carga Quem sabe já ajuda ele Se bem que aqui é Hoje o pessoal tá agregando Quem tá agregando É a transportadora Transcat Lá de Catanduva Eles tão precisando de van 3 quartos Pra carregar ali derivados de leite Você que caminhou que você tá? Ah, granelera normal aí Granelera, carreta granelera Da Vanderlei aqui, né? Olha, bom, pra ele não deu Ele vai ter que ir atrás de outro Eu não vou conseguir ajudar Mas se você tem aí um 3 quartos Pra fazer de patrocínio paulista Pra São Paulo Manda ali o seu alô Pro pessoal da transportadora Transcat Lá é o Juari Que tá dando esse recado Ele tá no 17 3522 1220 17 é o DDD 3522 1220 Quem também tá com carga É a Expresso Mirassol Tão agregando Cavalos mecânicos 6x2 E 4x2 E também no Trucksider Pra fazer o quê? Saindo de Jacareí e de Cubatão Já carregou em Cubatão? Não Não? E Jacareí? Conhece? Não Jacarei conheço Já E aí as cargas vão pra extrema Lá em Minas Gerais Pra Serra No Espírito Santo Pien no Paraná Conhece Pien? Não Só ouvi falar É Eu nunca tive que falar Nessa cidade Já? Já ouvi falar Catalão no Goiás Catalão já foi? Já foi É bom o caminho daqui pra lá? É bom É E Catalão no Goiás Monte Negro no Rio Grande do Sul E Jaraguá do Sul Santa Catarina Por ali já? Conheço Todos esses dois Monte Negro e Jaraguá Conheço também Muito bem Então se você conhece ou não conhece qualquer uma dessas rotas Se o seu caminhão tá em bom estado de conservação Pode mandar o seu alô lá pro Leandro da Expresso Mirassol O Leandro tá no 11 9 8175 4310 11 é o DDD 9 8175 4310 E você aproveita pra mandar um alô pra quem que tá lá em casa? Pra mulher Pra criança E pros amigos que tão aí Já tão tudo aqui Total Já faz dias aí Eu acho que vai ficar Vamos ficar mais um pouco ainda Vai ficar mais um pouco Eu ouvi falar que você é o responsável da cozinha Enquanto isso Já tá quase Tá quase pronto o almoço Cabe pra nós dois, hein? Cabe, claro Tem, tem sobrando, hein? Então bora filar uma boia A Prometion, fabricante de pneus exclusivamente focada nos segmentos de caminhões, ônibus, agro e OTR Produzindo e comercializando os pneus da marca Pirelli e Anteu, entre outras globalmente Apresenta sua nova marca, Sestante Lançada com três modelos diferentes de pneus para caminhão Focados na relação desempenho e economia operacional São dois modelos para uso rodoviário Sendo um Steer para dianteira e o Traction para tração Além do On-Off Multiexo para emprego misto Que pode ser montado em qualquer posição do veículo Confira em um revendedor mais perto de você Sestante, a melhor ferramenta para conduzir nas estradas Investir em mobilidade humana é conectar pessoas Com seus destinos, com outras pessoas, com seus sonhos E também com cultura, cidadania e inclusão social É por isso que a CCR apoia a iniciativa Terças Gratuitas E vai levar mais de 100 mil pessoas por ano para visitar o Museu do Amanhã Incluindo jovens de comunidades cariocas A gente vai investindo em mobilidade humana E você? Como você vai? CCR. Viva seu caminho Ó, tá na hora de ir embora Eu sei que vocês aí estão se preparando para o café da manhã Mas aqui a gente já está se preparando para o almoço Deixa eu te fazer uma pergunta Como você chama? Marcelo Marcelo, de onde vocês são? Da Uruguaiana, Rio Grande do Sul Ouvi falar que você tá aqui Vocês estão aqui há um bocado de tempo já Sim, sim Eu tô há menos tempo que os meus colegas aí que estão há mais tempo Você tá há quanto tempo? Você que tá há menos tempo Eu tô umas duas semanas mais ou menos Duas semanas Esse há menos tempo Mais tempo é ele Quanto tempo vai você estar aqui? Vai pra 30 dias já E a 30 dias Você tá aqui porque você gostou? Tá curtindo férias aqui? Não Por mim eu vi o São Paulo só pelo Jornal Nacional Tá louco Não, dei infelicidade Ele fundiu o motor do meu caminhão E devido a paralisação E devido a, creio eu, a política Parou tudo, né? Então temos no aguardo de carga Ou seja, com tanto tempo arrumar o caminhão Agora mais um tanto de tempo pra poder arrumar a carga de volta Isso E a mulher em casa? Eita, louca Manda um alô pra ela Manda um alô Eu acho que não Eu sou meio envergonhado Mas queria mandar um abraço pra minha família Pro meus filhos De seguida o pai tá em casa Aí sim Aí você quer aproveitar e mandar um alô pra alguém? Também Agora se Deus quiser Uns 4, 5 dias Eu já tô em casa Se Deus quiser É isso aí E aí ó Aqui tem o cozinheiro Né? Que eu conversei com eles aqui Mas é eles aqui que a gente tem que agradar Pra ver se ele faz comida pra nós também Cabe mais dois aqui? Cabe sim Deu a gente dar um jeito aí E você, tá aqui? Quanto tempo? Vai, hoje faz 11 dias 11 dias Também é falta de carga? Também, também Isso aqui é que nem coração de mãe A gente sempre tá arrecadando de um em outro Muito bem Você quer aproveitar pra mandar um alô pra alguém? Não, o pessoal lá do Iroguaia Pra família e lá Fiquem testemunhas se Deus quiser É isso aí A gente aproveita também pra pôr o pé na estrada Com a esperança de que eles carreguem logo Pra poder voltar pra casa Boa semana pra todo mundo Bom domingo E até domingo que vem Vem, vença mais no desafio Pra rodar tem que ter brilho Esse motor de uma nação Vem, com certeza e confiança Pode um sonho de criança Ser bem mais que uma paixão Vai, pelas curvas dessa vida Tantas vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Pra o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Oferecimento Móbil Delvac Se tem movimento, tem imóbil Apoio CCR Mobilidade Humana CCR, viva seu caminho